Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem ancor A emoção acabou, que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Por que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho, por em por Entre os meus inimigos Veja, vou Eu protegi teu nome por amor Em um cor de nome, beija-vou Não responda nunca, meu amor Nunca Pra qualquer um na rua, beija-vou E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e a guava o bom do amor Prendi o choro e a guava o bom do amor Em um cor de nome, beija-vou Em um cor de nome, beija-vou Toma, beija-vou Legenda Adriana Zanotto